Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindos mais uma vez ao canal Conhecimentos de Física. E nesse vídeo eu gostaria de agradecer a vocês por termos atingido o número de 100 inscritos no YouTube, no nosso canal. Nosso canal tem a missão de divulgar ciência, divulgar física, divulgar assuntos relacionados de uma maneira ampla para não especialistas. É uma surpresa nós termos atingido em cerca de 3 meses 100 inscritos. E fica aqui o meu profundo agradecimento a todos, a todas que têm colaborado com a gente para fazer a ciência brasileira ter o lugar que ela merece, tudo bem? Então fica aqui também o meu convite para vocês sugerirem temas de interesse, para a gente estar falando aqui no canal. Para vocês divulgarem para familiares, amigos, conhecidos. Porque muitas vezes o fato de você divulgar o canal para uma pessoa, ela pode divulgar para outra. E isso atinge um jovem que eventualmente pode ter uma mensagem relacionada à academia que influencia a sua carreira como um todo, tá? Então fica aqui mais uma vez os meus profundos agradecimentos. Boa física a todos, a todas e até a próxima.